Música O Jornal do Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade e o Trabiju ontem foi roubado. Trabiju, conta pra gente como que aconteceu isso. Ó, foi o seguinte, tem o Mariana ali ano que vai ser o túnel da Liberdade 2, tem aquela estradinha de terra que estão fazendo lá a rua lá, né? Aí eu fui reto lá pra aquele caminho que estava escuro, aí no meio do caminho o cara parou com a bicicleta, puxou a cordinha, aí ele levou o celular. Que marca que é o celular? Que cor que ele é também? Ele é um cis escuro e o celular é IA71, três chips eu parei. Você conseguiu ainda recuperar o chip, não é isso? Por enquanto só recuperei da cara. Os outros já foram levados também. E o telefone de contato pra quem encontrar esse celular, qual que é? É 92275891. Obrigada, viu Trabiju. Falou. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Obrigada, viu Trabiju. Obrigada, viu Trabiju. Obrigada, viu Trabiju. Obrigada, viu Trabiju.